E aí galera, vamos guardar aqui com vocês, junto do MEC, o Jiggy de convidado especial, digam oi. Oi. O Jiggy já deixou a gente no vácuo, porque até ele tá dormindo de ver a série. Beleza, gente, é o seguinte, o MEC deu o carro errado, tá? A Saiban tá mesmo em guerra contra a M5 e a Skynet, só que ela não tá em aliança, tá certo? O Jerry tá em aliança, mas essa brilhante liga, que é eles, o Dragonborn, e o TT deve tá nisso daí também. Não, o TT não tá. É, o TT não tá. Beleza, é o Dragonborn e o Jerry, a outra aliança. Então, pra mim é que tá parecendo que a Saiban também tá dentro da federação, mas tudo bem. O MEC é autista, a gente ignora. Até o jogo dele é autista, ele vive em outra realidade. aprimorar essas ancoragens aqui. Qual que é a frota da Skynet? 15k. Na minha 34, não sei o que eu tô preocupado. A gente tava em déficit de recorso de cristal também. Quem produz cristal? Você. 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 Tanto faz que enganasse ali. Esse era o que eu menos queria que ganhasse, na verdade. Mas o jogo, eu fui lendo demais pra clicar. Beleza. Ah, o pessoal também tinha pedido pra pôr o auxílio de pesquisa lá pro episódio 1 ou 2, tá? A gente já tinha colocado. Acho que na hora que pediram só não tinha aparecido isso ainda pra vocês. Foi mal. Outra coisa. Falaram também que o Max, você quer testar aquele negócio de você dar a claim em cima de mim, ver se você consegue pegar alguma coisa? Tá. Dá a claim nesse sistema, o Weir, W-I-R. W-I-R? Uhum. Tá lá embaixo, no pezinho do império. Construção completa. Transferção completa. Ah, tem um Weir, mas tem uma lista gigante também. Não, mas você só pega esse. Vê se dá certo. Porque isso é um sistema que não faz diferença se você pegar ou não. Acquisição tecnológica sucessiva. Só um segundo que eu já aceito. Tem qualquer coisa ali só pra errar. É normal, mas você teve que dar a claim ou só pedir a transferência? Ah, não. Eu dei claim, mas já tinha lá pra transferência. Então eu não preciso de dar a claim, é só pedir a transferência. Deixa eu ver se isso são só o sistema com o planeta ou coisa assim. Comunicar. Fazer reivindicação. É porque eu posso dar reivindicação. Por exemplo, eu vou dar reivindicação no Weir, ó. Peraí, deixa eu não fazer isso. Calma aí. Oferecer acordo. Não, eu posso pedir. Eu não preciso, tá? O pessoal escreveu isso. Acho que alguém escreveu isso no segundo ou primeiro episódio. Não tem nada a ver. Provavelmente a gente não podia passar sistema aquela hora por conta de guerra ou alguma coisa assim, tá? Nossa, TT. Traidor mesmo, assim? É, a TT, esse Junior Wild R. Tudo bem, não tem problema. É porque eles são os pacifistas. É, são os conssociados. É, são os três impérios pacifistas. Não tem problema. Eu não sei onde, porque o TT em par é militarista, mas tudo bem. Não é, não. Ele é pacifista fanático. Max, sério, o seu jogo tá zoado, cara. É militarista e... É, é verdade mesmo. Ele é materialista fanático e militarista, ok. Eu devo ter mudado ele na criação. Não tem problema. Deixa eles lá junto do Jay. Tá de boa. Tecnológico acquisition successful. Aqui, agora é um problema. Aqui, agora é um problema. E aí, pegamos o escudo pisciônico. Haha! Já valeu já a sanção pisciônica, só aí. Agora a gente tem os melhores escudos do jogo para nossas naves. Sexy. Sendo de processamento. Pontos do casco da Battleship. Resolveu os problemas dos cristais? Resolveu? Tá, então. Projetor de naves e vamos fazer os apigrades. Aqui. Jogo. Por que eu não tô com o escudo pisciônico? Porque, obviamente, ele falou que eu tinha. Será que a Paradox mudou para ser um prédio agora? Ou alguma coisa assim? Ah, não. Pesquisa. Nós vamos descobrir daqui a pouco. Ah, tá aqui. Escudos pisciônicos. Beleza. É porque tem que pesquisar. Não me pergunte por que ele tá em sociedade, mas beleza. Tá aí. É o escudo mais forte do jogo, esse daí. Eu acho. Se eu não tô falando besteira. Vou pegar de updrive já, tá? É, bom. Eu ia falar pra gente não pegar de updrive, mas tá, pega. Tá. Falando que a gente sempre pega... Que se fingiu que... Que não é dos ambídeos. É o ambídeo que vem com de updrive, não é? Não, eu não lembro. Eu não sei agora se é o pretório ou o ambídeo. A pessoa sempre falou que a gente sempre pega o pretório, hein. Tipo, e todas as séries que a gente faz, a gente nunca pega de updrive. Beleza. Santo pau. Tecnológica Acquisição Successful. Principalmente eu não sei o que pegar aqui. Só aquele momento que você tá assim, é que eu pego. Residência de luxo, ué. Não sei. Deixa eu ler isso aqui, que isso é um evento novo dessa DLC. Não fiquem surpresos. Sou Baldor... Eu não quero nem ler esse número, porque eu acho que isso aí tá errado e nem existe. Uma série A sem ciente, operando em nome do Fundo de Preservação Sino dos Lavoisianos ameaçados. Vocês, de todos os colegas galácticos, foram selecionados para melhoria. Até agora melhoramos espécies menores com uma taxa... Legal. Sem querer ofender, mas parece que você tá meio quebrado. O que exatamente seria uma melhoria significaria? Vamos ver. Transferência de dados de alto alcance e estimulação cognitiva através de hipnopédia. É um processo altamente eficiente, muito testado, em grande parte sem dor, que me permite exercitar as faculdades intelectuais da sua população enquanto dormem. Isso não soou bem. Sou obrigado a informá-los que os efeitos colaterais são habilidades cognitivas aprimoradas e orgânicos, incluem, mas não são limitadas a ilusões, refluxo gássico, desespero sem fim. Incertos, blá. Também pode causar diversos... blá. Parece que você tá meio zoado. E quem são vocês? Então, vamos lá. Ascensão enigmática ou já somos uma espécie? Pente. Vamos lá, vai. Só pelo law. Eu acho que isso aqui é trap, mas vamos lá. Estamos prontos para ascender. Ascensão enigmática. Vocês não vão se arrepender. Eles devem ter dado para a gente um projeto aqui. Seria ótimo se ele me mostrasse aonde é o projeto. É aqui? Deixa eu despausar, que às vezes é por isso. Construção completa. Ah, tá enigmática e cache. Ok, tá aqui. Então, cadê, 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 cadê? Lixeira. Cadê ele? Entrar em órbita. Entrar em órbita. Som de enigmática. Será que eles mudaram o projeto? Nós vamos descobrir na mão. Vamos descobrir na mão. Estás pich%. Vamos descobrir. T competent. T assistants, tmaya員, cadê, cadê, cadê? Sei para quê? Após cosmos e vó. Quatro. Quatro. 編. O que é isso? 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 O TT e o Jerry estão amiguinhos, tratar de migração e tudo... O que é isso? 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 São Denigmática! O cara vai acertar muito do osso em cima! Acquisição tecnológica sucessiva. Projeto Colosso. Peraí, deixa eu dar uma pausa aqui, calma aí. Acho que Mestres Construtores, né? A gente tá mostrando os Mega Habitats, tá? Vou ser nave de construção, 19 dias, ok. Despausando? Eu vou pausar daqui um segundo, tá? Tá bem em cima aqui. 3, 2, 1, chegou, beleza. Você pesquisar, aí foi. Pronto, despausei, deu certo. Isso foi muito em cima. Mas vai dar certo consertar esses caras, né? Enquanto conserta, vamos fazer melhoria nas naves. Vocês estão certos, né? Você. Psyshield, hum, delícia. Agora o Psyshield também custa mais energia. 240 de escudo. Aqui é quanto? 145, é esse mesmo? Nossa. Que monstro que é o Psyshield, cara. Olha isso. Olha essa fragata, cara. Quase 300 de HP de fora, fora com 82% de evasão. Tá louco. Isso porque ela tá com bônus de rastreamento, né? Que eu não sei porque que eu pus. Bom, é pra ela lutar contra outros fragatas, bem. Bom, acho que de qualquer maneira a gente não pode fazer essas melhorias porque tá tendo upgrade. Mas aqui a gente pode. Construção completa. Escutos psínicos. Tuf. Imaginei que não ia dar. Mais armadura. A não ser... Capacitor. Capacitor. Deu. Beleza. Vamos lá. Vamos ler. Nossos engenheiros estabilizaram o cara. O processo de melhoria voltou aos eixos e nosso planeta voltou, ainda que meio relutantes aos seus padrões de sono normais. A hipnopédia já está mostrando resultados promissores, com nossos cidadãos mostrando um interesse maior em ciência. Excelente. Vamos ver como que isso vai me ferrar aqui. Construção completa. Iniciar facção. Suprimir. Projeto especial completo. Construção completa. Acquisição tecnológica sucessiva. Construção completa. A última noite de hipnopédia chegou ao fim, quando um novo dia nasceu para cidadãos de eletrônica e disaster. Agora estão abrindo seus olhos para um mundo bem diferente. Um mundo cheio de maravilhas e promessas científicas. Quem sabia que o universo era um lugar tão vibrante e fascinante. O universo é um grande vazio. Nossas leituras iniciais indicam que o fato de desenvolvermos uma capacidade aprimorada de aprendizado e pesquisa científica, tudo graças à sonda maluca. E o fundo de preservação zino dos levosianos ameaçados. O dia de orgulho da eletrônica e disaster. Tá, isso dá o que para mim, Diogo? Nada? Um abraço? Um carinho especial? Nadinha? Nada, né? É um foda-se coletivo? Sério mesmo? É. Basicamente foi um foda-se coletivo que a gente levou. Legal, valeu sonda. Também amo você. Bom, o que está faltando para a gente aqui? Gases e cristais. Cristais tem onde eu arrumar de outro jeito. Vamos pegar gás. Gases, beleza. Cristal. Hum... Você. Comunicar. Hum... Temos um acordo, tá? Queremos encerrar. Estamos interessados. E quatro por quarenta... Meu Deus. Isso resolveu o problema? Resolveu. Beleza. Facinho. E quatro por quarenta... E quatro por quarenta... Não vai fazer isso. Temos um futuro sem pensar... Não vai voltar para essa ninguém. Vamos lá. Vamos lá. Agora parece pirata, a gente já tem força suficiente para parar eles agora no combate. Eu espero. Agora eu vejo a HP dele sumindo sem baixar a escura. GG. Nave científica, pesquisar projeto, iniciamento de naves, reforçar, reforçar e reforçar. Foi, foi e foi. Beleza. Próximo. Curar de distrito urbano. Comunicar. Entrando em contato com o véu. Não tem muito porque entrar em contato com o véu mais agora. Vamos lá. Agora reunimos descoberta suficiente sobre o portão L para pesquisar a tecnologia por trás deles. Mesmo assim que isso... Opa, desculpa. Assim que isso for concluído, uma de nossas naves científicas deve prosseguir a abordar o ciclo de manutenção perperta. Abortar. O ciclo de manutenção perperta é no qual eles estão presos. O aglomerado L está quase ao nosso alcance. Vai dar merda. Vai dar merda. Vai dar merda. Beleza. Agora a gente tem uma entidade psionica no meio da base. Cadê ela? Aqui. Cadê a frota? Frota, eu disse. Nave de construção que não vai. Está sendo upgradeado ainda. Ora, calma. Esse é o negócio do L-Gate? Por enquanto é. Estou caçando onde está o sistema do L-Gate. Você está vendo ele? Vou pegar o Toph. Pega o seu capital, literalmente... 1 para a direita e desce 1. 1 para a direita e desce... Não, não é não. Isso daí é o Avatar Rogue. O L-Gate tem o logo de um gateway, só que tem umas coisinhas junto. Está no teu império isso. Ele chama Zipoc Vortex, o sistema do portão L. Está no meio do império do Skynet. Ah, Skynet. Vai demorar um pouquinho, tá gente? Para a gente ir lá. Aqui, aqui. Silo. Inscreva-se com a '' satanata'' Vamos pausar, foi mal. Construção, complete. Construção, complete. Ah, agora sim. Fragments, dissected. Technological acquisition, successful. Nossa, os piratas já estão com 140 de chance de vir, caramba. Vamos ver a luta do avatar psionico. Eu vou baixar a velocidade para o normal durante a luta para mostrar direito também, porque é bem raro essa luta. Tem que eles resolverem, em qualquer momento. Tomara que a minha frota de 34k dê conta, né, do avatar psionico, porque ele não é nem de perto tão forte assim. O avatar psionico, se você vence a missão, ele vira uma nave para andar com você. Se você perde a missão, ele vira um inimigo que você tem que lidar com. É sorte. Gostou carinho para a gente. Quase 4.000 de ela. Aí, jump drive é uma realidade agora. Projetor de naves, corveta, já está com jump drive, beleza. Agora sim. Classe Tio Sun. Deu direto jump drive, mas só pôr escudo psionico. Tuf, menos 8, claro. Opções para você, corvetinhas. Tirar você e pôr você. Nossa, eu tenho pôr PC2 aqui. Honestamente, perder os 10 de rastreamento, eu não acho que é tão ruim, né. O ponto é, vocês precisam ter velocidade de 300? Não, vocês não precisam. Não. Sim, pronto. Isso resolve. Salvar? Sim. Classe Destroyer. Com lançador de nêutron. Tufe, 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 tufe. Tirar você, ainda não deu. Tirar você, ainda não deu, mas... Seria bom pôr o capacitor de escudo aqui. Tem que tirar você também, caralho. Tufe, 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 tufe. Beleza, salvar? Sim. Ainda assim, ela ficou com 500 de escudo. Construção completa. Ah, cruzador. Você, você, você e você. Pra você, você e você, talvez. Não. Não sei, você. Beleza. Salvar? Sim. Encoraçado. Você. O pessoal fala que os flagelos de amebas são melhores do que o melhor fighter do jogo. Então, eu vou confiar nisso. Salvar? Sim. E a classe Titan. Olha o HP dessa Titan. Que monstro que é isso. Salvar? Sim. Beleza, isso aqui é a versão final da nossa frota. Pode fazer os upgrades agora, que não vai sair disso aqui, tá? Então, vamos lá. Construção completa. Custa 8.400 pra aprimorar ela. Puta que pariu. Vambora, né? Pra ciência. Próxima é dominação por falta de opção. Search. Estudou de pesquisa. Casco do encoraçado. Então, vamos dar um pau aqui no agro-mundo. O que falta pra gente bem de consumo? Só? Só. Então, vamos lá. Deixa eu ver se tem algum outro lugar que é melhor pra fazer isso. Acho que não. Não é não mesmo. Então, vai aqui mesmo. C. A gente pode fazer uma fornalha de liga aqui, que eu acho que dá certo. Espero não me arrepender dessa decisão. E aqui... Pode ser você, por enquanto. Tolerância Habitatis dos Tias. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, a restação... Parar de rastrear, porque a gente já pesquisou todos. Não tem porquê. Seis barra seis, e ele não completou a missão. Aqui tá certinho. A gente tá capado aqui. Rapidão. Campanha de reciclagem. Plano de saúde. Sobrecarga de capacidade. Aqui. Instituto de pesquisa. Aí, se a gente não... Ativar o portão L. Beleza. Cadê a IRF? Cadê o que eu tô procurando? Eu consegui entrar na... Na Skynet. Ativa a portão e sai fora. Você substituir... Instituto de pesquisa. A gente não produz muita unidade nesse planeta. Isso aqui tá sendo meio push-over. Beleza? Porém, senhores, era tudo que a gente tinha de tempo por hoje. Espero que vocês tenham gostado do Cilindro Enigmático. Eu achei bem meia boca. Mas vamos ver. Às vezes ele volta daqui a pouco no jogo pra mostrar que eu tô errado. Aquele abraço. Tchau. 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 Tchau.